Na Calepau Giovanni! Chora, chora, chora Carol Esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carol Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carol Esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carol Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que tem o peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Diz aí! Não se pode segurar E brilha mais um sorriso Depois que desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina 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 Chora, chora Carolina Chora, chora Carolina Chora, chora, chora Carolina 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 Canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Também a felicidade, esse logo no olhar Canta o coração da gente, canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso, diz aí, não se pode segurar E brilha mais com sorriso, nem dois quilos E aí, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Delegaidê! Olha o passinho aí E aí, seu boy Tamo junto Vai dançar uma comigo hoje ou não vai? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora!